Vá! 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 Ele vai me derrigar, eu preciso ir ao meu coração! Você nunca me esquecerá! O que pode ser feito, por favor? Eu não me esqueço, por favor! O que é que você está fazendo, ou que você perdeu a vontade? O que é que você está fazendo sucesso? Uau! Foda! Vai, bomba! Golando ele, tá, golando ele! Olha o tapetinho aí! B2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou te ver com um pouco mais nada. Eu vou te ver com um pouco. Eu vou te ver. Eu vou te ver com um pouco. Um... Um, um, um. Um, um, dois, três, dois, três... Tá comendo. A gente tá comendo. Fale, fale, fale. Chego! Eu vou ficar comendo assim. O que é isso? O que é isso?